Por que o financiamento climático em infraestrutura é tão relevante? O setor de infraestrutura é responsável por 79% das emissões globais de gases de efeito estufa, sendo a infraestrutura de energia e de transportes as que mais contribuem para esse problema. De acordo com a Climate Policy Initiative, são necessários 4,3 trilhões de dólares para enfrentar a crise climática até 2030. Para mitigar as mudanças climáticas de forma eficaz, é essencial que o setor de infraestrutura reduza significativamente a sua pegada de carbono. Transparência é o elemento chave para monitorar o financiamento climático e garantir que os recursos sejam investidos em projetos de infraestrutura que realmente contribuam para as metas de adaptação e mitigação dos impactos climáticos. Como a Iniciativa para a Transparência nas Infraestruturas COST está contribuindo para melhorar a transparência no financiamento climático? Em resumo, a Iniciativa para a Transparência nas Infraestruturas COST e a Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIZ, desenvolveram um novo conjunto de dados de financiamento climático para promover a transparência do investimento climático e infraestrutura. O módulo inclui 33 pontos de dados. O módulo de financiamento climático pode ser adotado juntamente com os módulos de sustentabilidade desenvolvidos por COST e parceiros importantes como o Multi-Stakeholder Steering Group da República da África dos. Para o módulo de financiamento climático, a Iniciativa para a Transparência nas Infraestruturas desenvolveu um protótipo de plataforma de divulgação, onde exemplos de dados de projetos serão publicados, demonstrando na prática como esses conjuntos de dados de financiamento climático podem ser visualizados. Para obter mais informações, visite o nosso site.